Boa tarde, Andrei. Boa tarde. Andrei, você fala só um pouco mais alto, porque o sistema tem baixa potência, se tu falar baixo, a gente não vai conseguir depois ouvir o que você está dizendo. Andrei, você foi preso que dia e que horas? Ontem. Ontem, por volta das 7 horas, acho que era, não sei. Na noite? Era noite. Ontem à noite. Você foi preso aonde? Em casa, em via pública? Ali na BR-277. Foi durante a operação no pedágio? Operação. Você foi bem tratado durante a abordagem? É, porque eu nem sabia depois que eu vi lá que a droga... A gente não pode entrar no mérito ainda, é só perguntar sobre a situação da sua prisão e a possibilidade de aplicar alguma medida cautelar diversa da prisão, correto? Então eu te pergunto isso, como foi o tratamento que o senhor recebeu da equipe que fez a abordagem no momento da sua prisão? Ah, foi tranquilo. Foi tranquilo? Só um outro policial lá que falou que ia me bater. Mas te bateu? Não, mas foi quem ia entrar lá para me bater. Ele falou brincando? Não, ele falou sério para mim. Mas não fez nada? Fez nada. Você não sofreu nada, então? Não. E dali você foi levado para onde? Ali para São Miguel ali. Delegacia? É, lá também foi quem ia me bater. Quem? Eu não sei quem que era. Outro preso? Não, policial. E te bateu? Não, mas ele falou que queria bater. Mas falou brincando também? Falou nada. Mas você não apanhou? Mas você não apanhou. Você achou que sofreu alguma violência psicológica por isso? Sofreu algum abalo psicológico? Não, não. Não. Sofreu ou não sofreu um abalo psicológico? Você acha? Você ficou traumatizado com isso? Ah, ele só falou que ia me bater assim... Mas ia te bater por quê? Ele falou porque eu fui responder a mulher... Ela perguntou alguma coisa para mim do bairro, eu falei. Ele falou assim, parte com gracinha aí não, senão eu vou entrar dentro e vou te arrebentar todo. Falou assim para mim. Você fez gracinha lá? Não, ele falou que eu respondi errado para ela. Ah, tá. Mas ele não te bateu, né? Não, não bateu. E você nem sofreu nenhum dano psicológico por isso, né? Você acha que não, né? Eu acho que não. Tá bom. Você mora onde? Moro no 1º de maio, Foz do Iguaçu. Você trabalha, estuda, faz o quê lá? Ah, eu tinha acabado de sair da cadeia, senhor. Ah, é? Faz três meses que eu saí da cadeia. Por qual delito? Por um tráfico. Mula, né? Entende. Tá, eu vou passar a palavra para o motor. Vou passar a palavra agora ao advogado flagrado. Sem pergunta. Dependimento cerrado.